E aí, Gordinha, tá com fome, né? Tô, tô com fome. Galera, terça-feira, já saiu o vídeo hoje, talvez, ainda não, daqui a pouco. É. E saiu o vídeo ontem, na segunda, né, se é a prova. Uma pergunta que eu vou fazer pra vocês, gente, vocês estão curtindo se é a prova? Vocês estão gostando do jeito que a gente tá gravando? Digam pra gente nos comentários, né, Gordinha? A gente precisa muito desse feedback de vocês, tá? E a gente tá aqui no Cusprings, que é um shopping, o mais barato do que o outro que a gente já foi uma vez, né? Sim. E a gente vai almoçar aqui e vocês vão com nós. Só não sei o que a gente vai comer ainda, né, Gordinha? Não sei. E hoje também talvez vai cortar o cabelo e veio um bagulho lá na Best Buy. A Gordinha foi lá no banheiro, porque ela precisa descarregar tudo antes, né? E eu tô esperando elas aqui pra gente almoçar. É muito bonito aqui o shopping, galera, olha. Olha que da hora. Da hora mesmo, né? Muito bonito, muito boníssimo mesmo esse shopping. Olha que legal. Parte das crianças aqui. Da hora, galera. Da hora, galera. Da hora, galera. Estou aqui comendo, vocês viram aí o que a gente pegou, o Gordinho já está comendo ali como sempre, lá não tem que esperar ninguém e já está comendo. É bom? Diga. Muito bom. A gente sempre, quando a gente vem no shopping, a gente escolhe, procura, e sempre vai no mesmo lugar. Tudo isso que vocês viram foi 25 dólares, porque a minha sogra tinha acumulado pontos, então tudo do dela, isso aqui, tudo, ela não pagou nada, ela ganhou, simplesmente por causa da pontuação. Isso é bom? Não. É ruim, né? Muito. Eu esqueci, baby, de mostrar para eles o nome do local que a gente comeu. Nossa, baby, bem feita. Olha, galera, é esse aqui, ó. Charlie Philly Steaks. Se você tiver algum lugar que você tem, se tiver essa companhia, coma lá que é muito bom, né? Sim, é muito bom. Eu amo, amo o Philly Steaks. É muito bom. É assim, ela fala, eu sempre falo que lembro um pouco o Sabae. Um pouco. É tipo o Sabae gorduroso. Exatamente. Sabae é saudável, esse lugar não é. Recomenda para as pessoas? Recomendo, especialmente se você for gordinho no seu coração, como eu, você vai adorar esse restaurante. Vambora que ela tem uma consulta lá com aqueles médicos de mulher, sabe? Pra saber como é que tá indo as coisas. A gente diz no Brasil. Você tem que falar tudo. Temos aqui no prédio onde tem as consultas delas femininas. São consultas interessantes? Não. Não? Por quê? Estamos no prédio onde está? Não? Não, não importa. Talvez a gordinha goste dessas coisas que tem aqui nesses lugares, ó. E a ave, como sempre, adora elevador. Amo mesmo. Olha que legal. Olha lá. Ama elevadores. Estamos aqui, ó, no cabeleireiro. E eu vou cortar a juba. Tá um mato aqui. É. Eu não sei se tá escuro a câmera por causa da qualidade. Tô preparada, gordinha? Pra mim ver, caraca. Tá na hora. Olha, meu amigo lindo. Galera, eu sempre falo quando eu saio desses locais aqui onde corta o cabelo, que, né, às vezes fica bom, fica uma buesta. Pagamos 13 dólares, pra quem não sabe os valores aqui de cortar cabelo, sem passar água. Se passar água, você pagar mais. Mas aí, se tiver alguém em Nashville que seja brasileiro e queira cortar o meu cabelo, estamos negociando. Então agora a gente vai pra casa pegar o computador e na Best Buy que a gente tem que ver um bagulho da minha bateria, que eu preciso de uma Philips, pra tirar a bateria, porque eu não quero ficar carregando a bateria toda hora. E sim, eu só uso em casa o computador mesmo. Então a gente vai até lá ver quanto que é e ver essa gorda aqui, ó. A gente perguntou aqui sobre o meu computador, o notebook, né? Alguns aí até falaram, Daniel, não usa a bateria, tira a bateria fora. Bom, esse tipo de computador eu não posso tirar a bateria fora. Tá? E ele falou que essa minha bateria dura de 2 a 3 anos de vida. E ele falou, ó, cara, você pode deixar carregando, só não pode deixar de esquecer de deixar o bagulho, tipo, a noite toda e essas coisas, entendeu? Então esse computador eu não tenho como trocar, né, baby? Sim. Quando eu morrer a bateria, nós temos que levar num lugar que faz isso, que troca a bateria. Nós não podemos fazer isso em casa. Uma TV da Samsung, 4K, ó. 152 centímetros. Olha aqui. $1.300 dólares. Uma de 60 polegadas, LED, 4K, Ultra HD, Smart TV. Aqui tá em promoção, né? Não sei até quando. E tem uma ali também de... Tem uma de 55 polegadas, LED, 4K, ó, 899. Da Sony aqui também, ó. 4K, 55, LED 3D por $1.300 dólares. Chora. Pense. Diferença de preço é gigantesca, galera. Gigantesca. Baby, olha o que tem ali. Eita, tamo aqui comendo hoje um peixinho, né, gurlinha? Sim. A gente tá hoje mais light, sim. Eu tô com fome. Quando a gente não tá com fome? Cês viram que a gente foi na Best Buy, mas a gente esqueceu de mostrar, né, uma coisa. Né? Bosa com a sua felicidade. E fala pras pessoas quanto foi. O preço regular era 25 dólares, mas tava em promoção, então pagamos apenas 15 dólares. Lembrando que, olha só, edição de colecionador. Vem mais o quê? Vem o Blu-ray, o DVD e uma coisa de HD que eu não entendi. Horas extras. Sim, uma hora de coisas extras, que eu não sei o que são. E 100 dólares de cupons de várias empresas. A melhor parte, obviamente, é o filme, que é o filme dos Peanuts, que eu amo. Olha só, Tim e Snoopy! E também iremos dar banho em quem, baby, antes de assistir o filme? E você, que tá fedido? Com certeza não. No Parkley! Eu acho que ele já não tomou banho, esse cachorro já não tomou banho há uns 5 meses, bicho. Ele precisa tomar banho. You need to go bath? You wanna take a bath? You wanna bath? Ele não tá afim. Chegou a hora, cara. Não, não, sim! Chegou a hora de você tomar um banho. Ok? It's now. Chegou a hora de você tomar banho. 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 Se inscreva no canal. 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 Eu dou uma nota 4. Você dá... Tá bom, dou 5 pipocas. Isso. Eu adorei que os diretores desse filme realmente seguiram e continuaram a história que o criador original fez. Então não mudaram muita coisa. Tem mais leve e pequenas mudanças que vocês tem que assistir pra saber. As mudanças foram realmente mudanças. As mudanças foram realmente mudanças. Eles não mudaram coisas e sim continuaram a história que o senhor Schultz criou. Eu adorei. Eu recomendo para todo mundo assistir esse filme porque realmente é perfeito. Quantas pipocas? Um milhão. Se gostou... Deixa um grande like. Isso tudo de você deixar like e compartilhar ajuda o canal a crescer. Se você quer que o canal do Casal América cresça cada vez mais, eles têm que fazer isso, né, baby? E os likes de vocês também deixam muito feliz meu Snoopy particular. Você gosta de likes? Oh, tá alongando! Tamo junto! Misturado! E... Tchau! Tchau!